Depois de 20 anos Não uma explosão Amigo, amigo, irmão Juntos, juntos, no mutirão Liberdade agora pra ficar Nossa vontade ninguém vai segurar Carrião e fogaça É o que Porto Alegre quer Carrião e fogaça Isso é o que a gente quer A luta continua E é mesmo pra valer O que foi conquistado Nós vamos defender Chegou a nossa vez De o caminho escolher Vai ser a nossa voz Que livre vai dizer A gente chegou lá Agora é pra mudar A nossa emoção Ninguém vai segurar Carrião e fogaça Carrião e fogaça É o que Porto Alegre quer Carrião e fogaça Isso é o que a gente quer Carrião e fogaça É o que Porto Alegre quer Carrião e fogaça Carrião e fogaça Isso é o que a gente quer Carrião e fogaça É o que Porto Alegre quer Carrião e fogaça Isso é o que a gente quer Carrião e fogaça Carrião e fogaça É o que Porto Alegre quer Carrião e fogaça Carrião e fogaça Isso é o que a gente quer Carrião e fogaça É o que Porto Alegre quer Carrião e fogaça Carrião e fogaça Isso é o que a gente quer Carrião e fogaça